Pronto. E aí pessoal, acabei de terminar mais uma arte minha aí. Galo aí, peso de porta. Se você gostou, deixe o seu joinha, compartilha, deixe o seu like, se inscreva no canal. Tá bom aí? Dez reais. Amanhã tem mais um. Com a singe, criamos tudo, criamos arte. Compre sua singe, faça sua vida virar realidade. Faça seus comentários aí. Faça seus comentários aí abaixo o que você acha aí de artesanato. Tchau, 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 tchau. Compartilha aí gente, chama seus colegas aí. Hello, good night, bye bye, gente de expressão na área com seus artesanatos. Tchau, 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 tchau. Tchau.